Ah, pera aí. Vai, vai ser do seu crítico. Como é que é o negócio aqui? Ah, eu já vi que... Os dois caras da caminha lá, bora. Hum. Ai! Puta que pariu. Puta que pariu. Tô nervoso. Bora! Perdi. Uh! Meu Deus! Merdi! Melhor de três, melhor de três. Opa, eu levantei o secreto. Não, não. Tem que valer alguma coisa. Tem que valer alguma coisa. Eu vou perder essa. Você só não perdeu, velho. Porque eu errei o bagulho. Não, justo, justo. Decisiva, decisiva, decisiva. Ô Raoni olhando ali. Tira a mão da minha coxa, Raoni. Não. Quê? Hum. Ai! Sei não! Não! Respeita o seu pai, seu vagabundo. Chupa, chupa, chupa. Foi a minha mão aí na coxa do sei não que deu sorte. Verdade. Vamos combinar, vamos combinar. Ele ganhou porque ele faz dez anos de academia mais que eu. Vai chorar. Ah... Ah, a gente vai fazer programa, que gostoso. Opa, gosto de fazer programa. E você, Raoni, gosta de fazer programa também? É tudo. Que coisa gostosa. Ah, se liguei família. A gente tem que matar o informante. Tudo bem aqui pra mim? Que é o que tem pra mim. Pode ser? É, é, não é, essa é a primeira. É, essa é a primeira, acho. Então, vamos embora. Vamos embora. Nossa, ninguém aqui sentado na... Não, beleza. Vamos lá, cara. Você é o exterminador. Só nós podemos te dizer o que é verdade. O que é verdade? Eu acho que o informante é um Raoni, minha opinião. É claro que é ele. Sua nada. Eu tirei baixo. X9, safado. Ai! Olha aí, Raoni, o que você faz? De novo Raoni! Eu perdi nada, por favor, perdi. Gente. Nossa, deu um choque na bunda do cara, véi. Ah, o cara tá dando choque no próprio pau, mano, que isso? Que porra? Caralho, pra mim o Raoni falou não é fodido agora. Nossa senhora. Não, esse aqui, não é quem é quem. Deixa eu falar aí, Lof, aqui, calma aí. O Dub parece que tá querendo comprar, eu tô conversando ele. Então na próxima spawn eu já jogo de 4, se vocês quiserem. Eu não quero, mano. Mas é da gente. Opa. Nossa. Mano, o cara... Oi. Eu consigo ver os inimigos pelas paredes de 1, mano. Tá usando hack já ou vagabundo? Eu tô falando lá de vocês e tá mó eco, será que é por conta do cenário? Acho que é normal sim. Oi. Oi. Ai. Ah, não. Você não me apronta uma dessas. O que? O que que foi? Vai. Ah, não, não. Joga na mina, joga na mina. Em mim não, em mim não. Na mina, na mina. Ó. Ah, tá vendo? Vou ver o tijolo, passei a mão, passei a mão. Olha só o vagabundo devolveu aqui meu tijolo. Easy, 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 easy. Não, vai te chutar muito. Não, pera aí. Assim que abre aqui, ó. Ah, tô vendo que abre assim. Bota a cabeça na frente mesmo. Vai lá, vai. Já abriu a ca... Eu joguei o tijolo na tua cabeça. Pera aí. Pera aí. Ó, o bicho aqui! Aonde? Grande já, Raoni. O que você gosta lá, véi? Sai correndo, pô. Já escondei aí. Tá verdade, eu vou sair, fã. Sai, 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 sai. Nossa, olha essa pose aqui. Nossa. Mãozinha na coxa. Nossa, que tem isso. Mano, é uns trombadinhos no escuro. Dá um nervoso. Aqui, ó. Pula aqui, ó. Tá trombando. Ai, caramba. Sai correndo, foda-se. Sai correndo. Ô, João, você é um... Desgraçado, né? Ah, mano, mas não tinha o que eu fazer, véi. É que é que a zoa. Deixa eu atacar o Portugal. Portugal. Portugal, entra aqui. Abre a porta. O que você tá pegando aí? O que é isso aqui? Isso aqui é uma gazoa? É a gazoa. Ah, pega aqui, ó. Eu tenho outra. Você quer que eu abra? Eu sei onde é que eu posso abrir. Eu dropei. Eu vou lá abrir pra nós agora. Mano, o cara aí! O bicho tá aqui! Meu Deus, o bicho comigo! A onda! Eu consigo coxar ele? Eu não quero mais brincar, não. Vem cá, rápido! Vem cá, rápido! Ai, 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 ai! João, João! Pega a sua, pega a sua! João! Ai! Diz! Tem que encontrar nisso! Não, 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 não! Susto! 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 Gente, espera aí! Ah, não! Ah, não! Não fui para cortar aqui. Ah, não! RUN! Que? Que foi? Cosme, não! Ah, meu Deus! Sai da frente! Meu Deus, cara! Não tem saída! O bicho ta vindo o bicho Eu dei uns drips lá no bicho velho O bicho seguindo o Raoni Que que foi? Raoni? Raoni? O bicho ta com ele Ta mesmo Raoni eu te ajudo João apagaram a luz João Que desgraça Misericórdia Meu deus Meu deus Ele virou animi Ai ai Nossa Aqui pra direita Meu deus do céu Meu deus do céu Vem cá Raoni Rato Atras de quem? Volta 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 Eu quero dar uma tigelada nele Pera ai Agora to bem Vai 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 Fechar a porta na cara dele Pô fechar a porta na minha não Porra Foi mal Entra 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 Sem estamina calma Bora Raoni Passa 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 Vai 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 Meu deus Sai daqui Vai, vai esse lixo Vai correndo Vai 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 muyua Meu deus Tchau 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 Ele ta tomando soco aqui Passando mal Come on! João! Meu Deus! Meu Deus, o que é isso? Eu tô sendo... Meu Deus! Ah, eu vou infartar! Corre, 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 corre! Eu vou morrer, eu vou morrer! Meu Deus! Eu morri, eu morri! Meu Deus! Eu me sacrifico, não sei nem! Não, eu preciso, já lupei, já lupei! Ah, eu não precisa, né? Lupou sim, depois que eu peguei o bicho! E não abre a porta rápido, não distraio, vai! Tô abrindo, tô abrindo, tô abrindo! Ah, ah, ah! Morreu? Sei não, rapaz! Vai, você não vai embora! Meu Deus do céu! Pronto! Tô abrindo! Bora, senhor! Cadê a academia, velho? Calma! Vem logo pra cá! Tô tentando, cara! Aê, passei! O Raul já tentou! Sede aí, sei não! Sei não! Sede esse meu Raul, não! Não é o Raul! É! 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 Mano, ele tá bufando no meu ouvido! Junto, eu vou morrer! Eu vou morrer, desagramento! Ai! Carai! Tô! 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 Clica! Calma aí que eu tô ajudando aqui o cara aqui! Passa, Maury, vai! Pera aí! Fecha a porta! Por quê? Não é isso, tupido! Raul! Mano, vocês estão numa loucura que eu não tô entendendo nada! Tá ótimo! Eu dou o Raul e fecha a porta na minha cara, velho! Tá, bora! Fazer aqui um objetivo, vai! Vai! Ação do gerador aqui! Pronto, foi! Foi! Não, tá certo, ele não deu partida aqui. Pronto, agora foi. Só porque eu cheguei com a gasolina, véi, vai esconder, mano. João, tu perdeu. Tem mais bicho aí. Cala a boca, fi. Nossa. Ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Por que tu fez isso aí, não? Porque ele já viu, ai. Ah, oi. Sai daqui. Ô Raon, tu me matou, tá. Eu não mostrei ninguém, não. É lá fora. É lá fora. Oi. Ai, caralho, vai assustar o cão, porra. Ajuda aqui, porra. Vai. No dois, hein. Vai. Dois. Vai. Vai. Ah, nem fudendo. Agora não foi esse. Por que que ele tava já do outro lado? Vai. Ele volta pra trás. Bora. Então bora, bora. Vai, eu tenho... Eu tenho... Por que que eu sinto que eu vou tomar no rabo, véi? Que... Vai logo. Vai logo. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ai. Passa. Raon, né? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Mano, o Raon tomou no leg, véi. O Raon tomou no leg, véi. Preciso de correr o leg, véi. Não! Por que eu? Será? Que que é isso? Ah, não acredito. Eu não acredito. Cara, qual é a chance do a combate sair da lixeira, mano? Qual a chance? Ah, não! Juro por Deus, mano. Ele foi embora ainda. Eu volto amanhã. Vai, abre, abre, abre. Ah, vai tomar no cu, véi. Eu avisei. Eu avisei. Easy, easy, João. João? Que isso, João? Oi? Gente! Oi? Você vai lavar essa mão, viu? Desculpa, mano. Me dá uma abraça aqui? Não, sai. Oxe, caralho. Ah, ué. Deve ser a primeira só. Agora, agora começa mesmo. Tá, são três chaves. Por mim, a gente se divide em três, né? Um pra cada canto. Pra pegar a chave. Sim. Porque fica cada um em um setor, véi. Sim. Ah, porra. Que porra de barulho foi esse? Caralho, medkit. Oh. Ai! Tá louco, porra! Cê tá maluco, cara! Fazer um trem desse? Irmão! Cê tá louco, véi! É, eu vim fingir cura e tô... Tu tá louco, véi! Ah! Ó, já tem que chave pra trô, tá? Eu achei que era belicha, véi! Já tem que chave pra trô! Tá, boa! Já vai lá abrir, então. Ai! Ó, João, quer bateria? Quer o que? Vem na hora, hein! Aqui ó, pega aqui ó. Ah, o cara tá aqui irmão! Ah, o cara tá aqui irmão! Ah, mentira que tu é tão inteligente assim! Me ajuda aqui! Japo, véi! Tem um careca me seguindo! Não sou eu! Não sou eu! Não sou eu! Suspeito! Olhem para as TVs, por favor! Boa! Ouro! 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 Acerta a pista! Fogo! Tá cheia de ouro! Hum, que nojo! Vem estar psicoso, vai comigo! O gradão! O vento tá aqui! O gradão me pegou! Que gostoso! Eu achei o fogo! Do cu! Ai! Raoni! Do cu! Para! Não, não, senão, senão! Não vai não! Não vai não! Não vai! Eu só fui para não, hein senão! Tá calma! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Peraí, João! Meu Deus do céu, João! O Raoni vai morrer agora! Ah, ali tá! Ó, provavelmente tá vendo ali? Ali! Ali é onde eu deixei ele na porta! Meu Deus! O cara aqui! Me olhando! Corre, 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 corre! Vai, 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 vai! Ah, deixa ele vir, filho! Eu tenho garrafa mesmo! Não! Ele não! Grandão não dá! Ai! Tomei o choquinho! Chama a atenção dele um pouquinho! Não sei não! Vai lá! Vai lá! Ai, fodeu! Vai, 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 vai! Foi! Bora, 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 bora! Dá cover, dá cover! Tô! Tô, tô aqui! Eu tô dando cover de beijo aqui no Raoni! Fica tranquilo! Eu driblei o bicho! Segura a shift, Raoni! Shift, shift! Vai, vai, vai! Ah, não sabia! Ah, não, Raoni! Sou eu! Não sou eu não! Sai daí! Não sou eu não! Sai daí! Não sou eu não! Eu vi, eu vi! Não sou eu! Não sou eu! Não sou eu! Ai! Ai! Gente, não escutei barulho! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Dá cover aí, vai! Toma! Pega a Rafa aí do lado, pega aí! Toma! Pega a Rafa aí do lado, pega aí! Não! Caramba! Tá me ajudando aqui! Ai! Ah, mano! Acabei de chegar, velho! Meu Deus! O cara pulou junto! Vou morrer! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Quer que eu tenha uma? Toma! Sempre aí, é de frente! Eu vou te matando! Não faça me assustar demais! Mas não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Eu vou tentar tirar a prisão! Eu vou tentar tirar a prisão, tá? Tá comigo ainda! Tá indo aí, tá indo aí! João, tá indo aí! Ele tá indo aí! Ele veio! Pera aí, pera aí! Cadê o João? João? Eu preciso de cura, velho! Eu não tenho! Vai, 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 vai! Atrasinho, João! Morri! 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 Ai, eu tô apanhando! Eu vou morrer mesmo! Tá! Pera aí, pera aí! Tá aí não! Ai, meu Deus! Eu preciso de cura, velho! Eu preciso de cura, velho! Pera aí, João! Tem que ter um fake aqui, caramba! Morri! 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 Tem que ter um cara que tá ligado, não sei não! Tá! Não! Não, não é que ele não é você, não! É, velho! Vamos embora! Não tá correndo, não sei não! Morri! Tão no ar, eu não tinha saída! Meu Deus! Eu não tinha saída! Eu tinha saída! Eu só quero sair! Ai! Socorro! Oi! Eu tô com medo! Vai, Zé, não! Corre! Eu tô sem estamina! Aqui, aqui, aqui! Ah, ó, ó, que fechou a porta, velho! É! Abre essa porta! Paz! Bora! Passa todo mundo! Foda-se! Uh! Ele não passa aqui! Calma, gente! Ele não passa aqui, caralho! Ai, caralho! Eu preciso, eu preciso cura, urgente mesmo! Eu também, mas eu não tenho vontade! Não! Você não! Sério? Já não tenho aqui, foda-se! Vai, vai, vai! Vamos embora! Que bagulho! Vai, vai! Eu tô aqui! Abre, caralho! Abre! Eu vou levar a bomba pra casa! Fica parado, Zé, não! Deixa eu aplicar! Apliquei, vambora! Ai! Easy! Nossa senhora, mano! Que loucura foi essa! GG! GG! Well done! Nossa, o Gil tá tudo destruado, mano! Ó, C! Já foi melhor, né, Raoni? Como assim, notas individuais? Como assim eu tirei D? GG, tal, baixo, grupo, tem até a informação pro verso! Nossa! Notas individuais! Como que o arrombado tirou B mais? Cara, isso não é possível, velho! Não é possível, velho! Como isso é possível? Chora! 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 Chora!